Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3 dos... E vamos continuar a série que eu vou falar o que eu mais gosto em cada estilo de jogo, né? Na primeira parte eu falei dos Ameritrashs, né? Que eu gosto da imersão. E hoje eu vou falar dos Euros, né? Chamados aí Eurogames, né? Pra você que não manja muito desses termos aí, vou deixar o link de um outro vídeo aí que eu falei um pouquinho sobre a escola europeia, escola americana e tal. E hoje eu vou estar falando aqui o que eu gosto desses jogos aí, dessa escola mais europeia aí de jogos, certo? Então assim, os Euros eles são jogos que muitas vezes tem uma interação entre os jogadores um pouquinho mais baixa, né? É um jogo ali que tem algumas mecânicas que são peculiares ali desse estilo de jogo, né? E eu acho que são jogos que a gente pode dizer que são... Assim, não vou dizer que não tem tema, né? Porque alguns Euros tem um tema muito presente e o tema é muito bem implementado. Mas eu diria que o Ameritrash tem mais imersão, né? Você realmente se sente dentro daquele universo, né? Muitas vezes o jogo Euro é um jogo mais cerebral, é um jogo de otimização. E aí quando você bota o foco em ver o que dá ponto, como você pode ganhar mais pontos ali dentro do jogo, muitas vezes você já não está mais pensando dentro do tema, você está pensando. É diferente de um jogo que está vindo um monstro ali, um monstro assustador, porque tal, né? Está vindo na nossa direção, né? E aí você está com medo do monstro, né? Ah, sabe que se ele chegar perto é ruim. É diferente, ah, não vou pegar madeira e tal, não, porque vale tantos pontos isso aqui. Eu vou juntar para fazer aquele outro negócio, que vale mais pontos ainda. Vou ter esse objetivo de final de jogo. Então, é um jogo mais de otimização. E assim, eu gosto muito disso. Acho muito interessante você sentar na mesa, né? Eu pessoalmente gosto, não sou de ficar jogando várias e várias vezes o mesmo jogo, né? Mas se sentar ali na mesa, né? E você tem ali, digamos assim, o jogo te dá ali os parâmetros que você tem que tentar otimizar, né? Baseado nas suas jogadas, como que você vai trabalhar com aquilo ali, é muito interessante. Tá? É um exercício muito legal. Então, assim, esse fator do Euro de meio que quebra-cabeça, de você tentar criar um caminho ali dentro do jogo que vai gerar mais pontos do que os seus adversários, é muito legal, né? Você é realmente um exercício, é meio que um quebra-cabeça, né? E principalmente, tem alguns jogos, principalmente quando o jogo é bem feito, né? Você tem vários caminhos que podem te levar à vitória. E aí, não é só fazer aquele caminho, é fazer aquele caminho bem feito, né? E aí, o Euro, não estou dizendo que não tem interação entre os jogadores, tem. Mas, essa interação, ela não é forte o suficiente para, por exemplo, às vezes, você impedir que você tenha uma estratégia, né? Então, assim, o Euro, ele tem essa questão da baixa interferência, tem um impacto positivo, que é ele te permitir ter um planejamento mais a longo prazo. Então, você pensar, olha, eu estou fazendo isso aqui, para lá no final, eu poder fazer esse outro, para eu ganhar deste outro jeito, né? Então, você consegue, às vezes, eu já vi muitas vezes, né? Alguns jogos que os jogadores ali, eles, às vezes, vão ficando para trás no começo, parece que a pessoa está jogando mal, mas, na verdade, ela está construindo alguma coisa, ela está investindo em alguma coisa, que lá na frente vai fazer ela passar na frente de todo mundo, né? Então, isso é muito interessante no Euro, né? Você quebrar essa cabeça, poder ter esse planejamento mais a longo prazo, que, às vezes, num jogo que tem uma historinha, que vão ter surpresas e tal, você não consegue, né? Então, é uma pegada diferente, né? Então, assim, apesar de, num Euro, eu não ter tanta aquela imersão dentro do tema, poder quebrar essa cabeça, poder tentar, digamos assim, desembarassar aquele enigma ali, que está dentro do jogo, de como que eu consigo otimizar aqueles parâmetros, né? E, muitas vezes, os Euros, eles têm, às vezes, um setup variável, né? E, às vezes, entre uma partida e outra, esses parâmetros são diferentes. E os próprios jogadores mudam isso, né? O estilo de jogo, né? Muitas vezes, você vai ter que abrir mão um pouco da sua estratégia para tentar frear um pouco a estratégia do adversário, porque, às vezes, ele está indo muito solto, digamos assim, dentro da estratégia dele. Mas, mesmo com essa interferência, você ainda consegue trabalhar bem uma estratégia a mais a longo prazo aí dentro do jogo. E é isso aí que eu gosto no Euro. Da mesma forma que eu pedi no outro vídeo. Galera, deixa o seu comentário aí. O que você mais gosta, ou se você não gosta do Euro. Por que você não gosta. Diz aí o que te agrada mais nesse estilo de jogo. E não deixe de assistir os próximos vídeos aí da nossa série. Beleza? Um abração a todos. Até o próximo vídeo.